Estamos falando de curvas de bombas, tem uma tabela aqui de seleção de bombas e motobombas e tem um catálogo geral de curvas aqui. Então vamos pegar esse catálogo com curvas, está direto lá do site do fabricante de bombas, então veja bem que a gente não vê aquela linha reta, não existe nenhuma preferência, nada particular por esse fabricante aqui, além do fato dele disponibilizar as informações, aqui é útil em razão de termos acesso às informações, direto pelo site deles. Então é um fabricante de bombas hidráulicas, bomba centrífica e essa aqui, o próprio nome do arquivo diz aqui tratorizada, ou seja, você tem essa interface aqui desse eixo que você pode engatar na saída do trator e tem um trator movendo isso aí, se não, motor elétrico ou outro dispositivo. Então aqui você tem a entrada de água, uma sucção da bomba, você tem o rotor girando aqui dentro dessa carcaça e aqui a saída, uma seção de recalque. Então aqui é a entrada, a baixa pressão e lá a saída, a alta pressão. Então, você pode ter, normalmente as bombas, o fabricante ele cria famílias, então nessa família o diâmetro ele varia, o diâmetro do rotor varia, desde 270 milímetros até 330, então nessa graduação, 270, 80, 90, 300, 310, 320, 330. O fabricante faz do jeito que ele quiser, ele não é obrigado a seguir de 10 em 10, aqui nesse caso, aconteceu dessa forma. Então ele vai ter uma largura, nesse caso uniforme, de 9 milímetros, um diâmetro na sucção de 4 polegadas e um recalque de 3 polegadas, então um diâmetro diferente aqui da entrada e da saída. E uma rotação aí, numidão, de 1750 RPM. Seja por acionamento internético, seja por trator, então a responsabilidade dessa rotação refere-se a esses testes aqui, que deram esses resultados. Então, veja bem, ele está plantando aqui, altura monométrica total e metros, né, versus vazão. Então, veja que essas curvas, elas são curvas, aqui todas decrescentes, né. Então, você pode imaginar que, existe um envelope teórico, né, que daria essa reta aqui, né, como curva ideal, né, de queda, né. Tá, então aquelas curvas que a gente vê numa bomba real, né, aqui tem tudo, né, aqui o fluido ele não é invícido, né, o fluido ele é, isso aqui é de água, né. Tá, está com água, então o fluido deutoniano, ele é viscoso, o escumento é perfeitamente tridimensional ali dentro, né, com certeza. Existem efeitos de turbulência, existem efeitos de possível separação do escumento, e por aí vai, né, tem a complexidade toda aí, né, dos escumentos reais. Então, é de imaginar que aquelas curvas, né, descendentes que a gente vê aqui no catálogo, eles são, estariam posicionados de alguma forma aqui embaixo. Tá, então, que esse teórico, ele é, essencialmente, é otimista, né, essa previsão aqui é dada por essas pontas aqui. Então, essas curvas de bomba aqui, né, que, nessas coordenadas, altura manométrica total em metros, versus vazão, metro cubo por hora, né, com essas linhas, essas anotações de eficiência hidráulica, né, são chamadas, também são chamadas de colina, né, aqui, nesse grupo de bombas. Isso aqui é porque as curvas de eficiência, elas parecem ser curvas, é, de nível, né. Então, aqui nós lemos as eficiências, né, da interseção, né, entre as duas curvas. Então, por exemplo, nós aqui seriam, eles estão ligando os pontos, sejam situações diferentes, são rotores com diâmetros diferentes, né, operando de certa combinação de invasão e queda, invasão de altura. Tá, então, os pontos são ligados aqui, a gente, só pra facilitar a leitura, né, ao invés de colocar um só tracinho, um ponto ali, né, ligando os pontos, fica mais fácil pra gente ler o diagrama. Tá, então, essa ligação aqui não tá implicando uma relação existente entre uma curva e outra, né, eles apenas ligam os pontos para que seja mais fácil a leitura, tá, da eficiência hidráulica. Ok, então, normalmente também é indicado o ponto de melhor rendimento, né, de melhor eficiência da colina. Então, em inglês seria o best efficiency point, ponto de maior eficiência, é muitas vezes indicado. Então, como é que você utiliza um gráfico desse, né, deixa eu baixar o PDF aqui pra poder anotá-la. Ok, então, vamos fazer algumas anotações aqui nesse documento, né, por cima, mas pra ilustrar como que você utiliza, né, um diagrama desse, né, uma curva de bombas. Então, basicamente, assim, quando você tem uma aplicação em mente, né, de uma aplicação, você vai ter uma certa altura constante a vencer, né, que é, por exemplo, a cota entre onde a tua bomba tá instalada e onde você quer, onde a água precisa ser enviada, né. Então, você vai ter, né, um valor mínimo, né, de queda que você vai ter, mais as perdas associadas ao escoamento que vai ser provocado. O que vai depender de comprimento da tubulação, quantos acidentes você tem, quantos cotovelos, né, quantas válvulas você vai ter, válvulas assim, enfim, né, você vai computando todos os acidentes aí ao longo do seu caminho, e você vai ter um certo coeficiente, né, um coeficiente de cara. Então, você vai ter, né, a queda, ela vai ser, então, uma queda inicial, que seria essa aqui, mais um K vezes vazão ao quadrado. Então, dependendo do valor de K, tudo isso vai formar uma parábola, né. Então, pode ser que essa parábola seja, se o K tinha um valor alto, né, essa parábola vai ser assim, né. Então, isso aqui vai ser uma curva típica pra K elevado. Se o K for baixo, né, ou for baixando, nós temos outras parábolas aqui, né. Assim, assim por aí. Então, à medida que a gente segue pra K, o K vai reduzindo. Então, o circuito aí, um diâmetro bem grande, poucos acidentes, né, aqui vai ser um limite de um K bem baixo. E, né, você pode ter outros H0 também, né, H0 de uma situação 2, né, e a média, então, você vê, o fabricante não tem como saber o teu sistema, a tua aplicação. Mas você, de posse da sua aplicação, você passa a sua curva aqui em cima, né, da curva de bombas. Então, deixa eu pegar uma especial aqui. Vou fazer assim pra... Vou deixar as cinzas, né, pra não aparecer muito. E uma delas... Vou ressaltar. Então, vamos supor, então, que essa aqui seja... Esse aqui seja os dados de uma determinada aplicação. Então, você tem uma queda, tem um desnível aqui, né, desde onde a água é bobeada, né, da origem até a elevação, onde você queira. E o formato dessa parábola é uma função das perdas aí, ou seja, perdas no diâmetro, quando vem, dos válvulos, etc, etc. Então, o que acontece? De posse disso ir no catálogo, você vai cruzar as linhas aqui. Então, você sabe, por exemplo, que se você pegar esse diâmetro de 270 milímetros, né, com esse rotor, então, 270 menor, com 9, 4 de paligar de sucção, 3 de recalque, nessa rotação, ou seja, nesses dados que foram feitos, você vai saber que a vazão que você pode esperar dessa operação, né, vai dar em torno aqui de 82,5 metros cúbicos por hora. E, exatamente essa linha cruzando pra cá. Se você escolher esse rotor aqui, né, de 270. E a queda que você vai ter, né, isso aí quase, isso aí vai dar 28 metros, né, 28 metros de queda com essa vazão. Então, então é assim que você utiliza. Então, o ponto de operação, ele vai ser definido, né, com a resistência oferecida lá na aplicação, né, versus o que a bomba tem oferecido. Então, vamos supor que você queira, é, uma vazão maior, né. Apesar de você não ter 28 metros de queda aqui, né, na instalação tudo parado, né, aqui você tá tendo, aqui tá indo de 2 em 2, né, então aqui você tem 4 metros, né, de H0. 4 metros de H0, mais a resistência do escoamento. Então, dinamicamente, você vai estar exigindo 28 metros da bomba. Então, aqui você tem 4 de perdas estáticas, né, potenciais, e a diferença, você tem aí perdas no escoamento, né, então tem toda a tubulação e todos os acidentes aqui, né, pra dar esse ponto aqui. Ah, e também você sabe que você vai estar operando aqui entre 70% e 72%, tá, então, grosso modo, vamos dizer assim, em torno de 71% de eficiência da hidráulica. Aí você, por exemplo, não, eu preciso, eu preciso de 100 metros, né, cúbicos por hora, tá, então se você tem uma vazão que você almeja, né, por exemplo, 100%, aí o que você faz? Você vai selecionar, então, o primeiro exercício que eu fiz, né, nesse primeiro rapiscado que eu fiz aqui, foi, eu tenho uma certa bomba, eu tenho uma aplicação, né, qual que vai ser o ponto de operação? Então, eu descobri aqui o ponto de operação. O que eu vou estar falando a partir de agora, é um exercício de seleção de bomba, tá, então agora você entra com o requisito aqui, né, o requisito são esses, né, 100 metros aqui, cúbicos por hora. Então, você levanta, aqui é vertical, até cruzando, eu vou passar um pouquinho, né, então, até cruzar com a sua linha de carga lá da sua aplicação. Então, nessa aplicação aqui, representada por essa curva, eu tenho duas opções aqui, né, ou esse valor de 320 milímetros, né, ou esse de 330, tá, mas o único que realmente vai atender essa vazão de 100 metros cúbicos por hora, é esse aqui de 330, né, então, exatamente, essa aqui é a escolha, porque ali, ela excede, né, quando você opera com esse diâmetro de rotor, você vai ter uma vazão um pouco maior, né, você vai ter essa vazão aqui, né, então, 102,5, sei lá, dentro dessa vizinhança, e você vai operar, a bomba vai estar enxergando, né, esse valor de queda aqui, que tá na casa de 42,4, aproximadamente 45 metros, aproximadamente, 45 metros de queda, e 102 metros cúbicos por hora. Tá, então, essa aqui vai ser a condição de operação, caso você escolha, né, a bomba, essa bomba, no diâmetro de 330 milímetros. Tá, então, aqui foram duas situações, situações de seleção de bomba, e a situação de, é, dado uma bomba, é, uma configuração aqui, de diâmetro de rotor, e uma aplicação, qual será o ponto, né, de operação, dessa bomba pra essa aplicação. Tem mais coisas que podem ser lidas aqui, né, vamos imaginar, então, que nós selecionamos, é, essa configuração, então. Esse diâmetro aqui, né, foi selecionado, então, isso aqui é realmente o ponto de operação, tá, então, foi feita a seleção. Tá, de posse dessa seleção, o que pode ser feito aqui, em catálogos? Pode ver a potência em cavalos, né, que é demandada por essa operação. Ou seja, eu mantenho essa, essa linha, veja que a escala horizontal, aqui e aqui são as mesmas, né, eu posso prolongar essa linha, eu tenho, esse diâmetro aqui, né, de 3 vezes 30, então, fica claro que aqui, eu vou estar, aí, operando, 22,5 cavalos. Tá, então, a potência, aí, na casa de, 22,5 cv. Então, essa informação aqui, ela vai ser, instrumental, pra, dimensionar o motor, né, o acionamento, né, onde é quem saiu, o dimensionamento, do, nosso elemento. Tá, e tem ainda mais, um cálculo que dá pra fazer, tá, com esses catálogos aqui. Você tem, agora, o NPSH requerido, tá, então, só virando, NPSH requerido, né, 35 metros. Ah, mas o que que é NPSH? Lembra daquela primeira aula, nossa, dos termos da norma, né, da IEC, na qual a NPSH tá definida. Tá, então, na instalação, né, você vai ter os dados agora, você já vai ter dado de vazão, você vai ter dado de queda, né, você, basicamente, vai ter os dados todos aí, pra fazer, os cálculos, e determinar, por exemplo, vamos supor que na sua aplicação, você tem o nível d'água, aqui embaixo, você tem a tubulação, você põe uma válvula de pé aqui, a válvula de pé, é que quando você desligar a bomba, ela, ela não permite que a água volte aqui, ela permite apenas uma única direção desse momento, né, uma válvula unidirecionada aqui, né, então, aqui, você vai ter, a bomba operando, então, exatamente essa entrada aqui, né, tá, então, com base nesses valores, né, a gente tem, pra, essa impressão absoluta, aqui na seção de entrada da bomba, né, então, nós temos aqui, esses, esses dados aqui, né, de, de afogamento, né, da bomba, então, pra gente dimensionar, o afogamento necessário da bomba, para que ela não opere com cavitação, então, a gente prolonga essa linha pra cá, então, continua prolongando ela aqui, na verdade, acho que ela fica um pouquinho, fora aqui, né, na 102, né, o, aqui, infelizmente, não alinhou, exatamente, o catálogo, né, então, a gente continua com esses, com essa vazão aqui, esses 102 metros por hora, né, joga aqui nessa, escala aqui, né, 102, e aqui, acha-se, então, o valor requerido, né, é o valor mínimo, né, então, requer-se, pelo menos, ah, aqui tá indo de 1.25, 1.25, né, 3, eu vou estimar aqui 4 metros, né, agora eu soubordo aqui, 4.0 metros, é o LPSH mínimo, então, LPSH mínimo, pra quê? Pra evitar a cavitação, né, pra evitar que o rotor opere ali, em condição de cavitação, então, esse fabricante tá especificando no mínimo, esse valor de LPSH, né, agora, se você quiser saber se isso é uma operação sem bolhas, ou sem bolhas, né, ou sem penalização de performance, né, lembrando que aquela IEC tem várias definições, de, de sigma, né, tem sigma incipiente, que é quando aparece as primeiras bolhas, né, tem a sigma com penalização marginal de, de performance, né, então, sigma zero, tem a sigma com penalização de 1% de performance, lembrando que essa, essa performance aqui em cima, esses valores aqui de eficiência reportados, eles são pra alto sigma, né, então, realmente livre de, de capitação, né, ou pra bem afogada, né, e etc. que seria uma bomba bem afogada, você, você coloca essa bomba pra operar, ao invés de um local assim, você, por exemplo, joga ela no lugar mais embaixo, né, você tem essa bomba operada, você instala aqui embaixo, a tabulação faria, sei lá, de alguma forma, ela deve vir por aqui, né, essa entrada assim, tá, então, isso aqui seria uma operação em bomba afogada, né, não sei se essa cor tá boa pra, em cima desse texto aqui, né, não, não, talvez assim, né, laranja, vermelho talvez, tá, tá 100%, mas, a ideia é essa, então, essas duas situações aqui, né, você tem essa bomba, a de baixo aqui, operando em condição de afogamento, né, ou seja, que a, ela está operando abaixo do nível, né, ou seja, a água aqui, em regime estático, tá com uma operação maior que a atmosfera, entrando na bomba, e essa aqui, ela está, ela não está submersa, não está em afogamento, ou seja, a água, a pressão aqui mesmo estática, ela é menor que a atmosfera, pra água, então, realmente, caminhando pra uma situação de aparecimento de bola de vapor, né, tá, então, assim que você utiliza um gráfico, né, de NPSH, tá, então, isso aqui é o uso, né, acho que ele salva o PDF mesmo, né, anotado, então, o que mais que dá pra mostrar aqui nos catálogos, né, você tem aqui, essa forma de ler, essa forma de utilizar o catálogo, esse fabricante, é, decidiu colocar uma tabela aqui, os dados, né, pra não forçar a leitura, né, dessa forma aqui, aqui você tem uma outra situação, né, aqui mudou a largura do rotor, antes aqui era 9mm, né, e agora, aqui já vai pra 14mm, essa família aqui, ela tem rotores de âmbitos diferentes, né, mas aqui não vai até 310, né, mas aí, os gráficos agora são os mesmos, né, então, uma colina, uma curva de potência, e uma curva NPSH requerida, né, agora, veja bem, compare só, veja bem como que ela aparece aqui, especialmente essa largura aqui, então, compara isso aqui, com essa aqui, ficou mais comprido aqui, ficou claramente mais comprido aqui, tanto aqui, quanto aqui, então, depois esse fabricante, essa aqui é uma bomba centrifica multi-estágio, então, você tem dois estágios, ou seja, dois rotores, então, ela vai ser, deixa eu descargar aqui também, deixa eu deixar um canto aqui, aqui, né, então, como é que é a multi-estágio? você vai ter o primeiro rotor, deixa eu dizer, a linha de centro aqui, tá, seja assim, dando essa letra aqui, dando esse estilo de, aqui, então, uma outra cor aqui, aqui, então, isso aqui girando, dois rotores, e aqui por fora, você vai ter a carcaça, né, disso, então, o caminho que a água vai fazer aqui, vai ser mais ou menos assim, então, ele vai aqui, sai centrifico do primeiro rotor, aí a carcaça vai ter tal desenho, que vai jogar essa água para cá, e vai entrar depois no outro, e aí ela vai para fora, então, o caminho assim que a água vai traçar lá dentro, desde a saída radial do primeiro estágio, então, essa água daí é forçada de volta, aqui para a sessão de entrada do segundo estágio, e aí sai ali do, então, a divisão, e o recalque, então, por fora, está entrando aqui, sai por lá, mas por dentro, ele tem essa, essa sinusidade, então, são dois estágios, então, mínimo e máximo dois, de uma forma bem nítida de dizer, esse modelo, opera com exatamente dois, dois estágios, então, você vê, realmente tem que aumentar a largura, justamente para caber os dois rotores lá dentro, depois sai por fora, depois sai por fora, do segundo, então, o que a gente observa aqui, esses dois rotores, eles estão funcionando, em série, primeiro a água passa por esse, depois passa por esse aqui, mudou muito a escala de evasão? não, não mudou, poderia ir aqui para 330, você tem aqui, a escala variando de 0 a 150, é a grossomoda, aqui, era a grossomoda também de 0 a quase 150, 140, porém, na vertical, o de 330, dava para vazão 0, vazão nula, você pega e fecha a válvula, você joga esse K para infinito, então, essa parábola que estava aumentando aqui, ela vai ficar uma linha vertical, para cruzar aqui com a outra, então, sei lá, 53, agora aqui com dois estágios, já vai lá para 90, né?